Olá, não esqueçam os likes e compartilhamentos. Nosso novo perfil é a Rádio Nikkei Web. Muito obrigado. Estamos aqui com o nosso Dano Moçã, que sempre dá os recados, dizendo e relembrando mais uma vez que nesses postos aqui, nós sempre, sempre falamos rigorosamente dentro das leis brasileiras e segundo as normas e regulamentos da nossa profissão. Mesmo assim, nos perseguem e bloqueiam há vários anos, mas nós vamos prosseguir, viu? Entendam todos, tá? Meus amigos todos falam da Venezuela, mas aqui nós superamos aquele país há muito tempo. Para bom entendedor, meia palavra vale mais do que um discurso inteiro, né? A Bruxinha diz que o povo brasileiro já sabe o que está acontecendo no país, né? Ainda tem alguns que relutam, mas são minorias mal informadas, não leem, não estudam, não pesquisam, não fazem nada, né? Ou são militantes, ou hipócritas, ou interesseiros nisso daqui, ó. Interesseiros, só nisso, eles pensam só nisso, né? É claro que não existe unanimidade em nada, mas muitos ainda vivem em bolhas, por isso que o nosso Bonsan diz que definitivamente a internet mudou o mundo, por isso os pretensos donos do poder e do dinheiro e seus parceiros, né? Querem calar a internet e suas vozes, isto é impossível, impossível. Ah, recado, nosso recado, né? A liberdade e o direito de expressão e opinião são direitos fundamentais no ser humano, é a razão da sua existência, a liberdade, o direito de falar, de opinar, né? Finalizando, meus amigos, com a frase, os olhos são inúteis quando a mente não pensa. É, por isso que a nossa tartaruguinha Camê diz que já está cansada de tudo isso, né? Mas vive mais de 300 anos. Castela nos apoia. Saudáveis, nutritivos e naturais. Alecão Sushi Dog, uma maravilha, Shopping Continental, Piso Boulevard. Bom dia e até a próxima.